A gente não pode reduzir todas as discussões do Estado em cima da remuneração das categorias, por maior respeito que a gente tem pelas categorias. Me entristece ver aqui na Assembleia a grande maioria das discussões ser em cima, única e exclusivamente, no reajuste salarial dos servidores e não se discutir meritocracia, e não se discutir esse desempenho. Porque nós temos grandes professores no Rio Grande do Norte, mas tem professor ruim também, que não merece ganhar a mesma coisa do bom, não. Ele tem que ser premiado, o bom professor, que a escola tem um bom desempenho, no IDEB, e a escola que não tem os professores não é para ganhar a mesma coisa, não. É para ganhar menos. Por que não é discutido meritocracia na educação potiguar? Qual é o medo que se tem? O bom professor não deve ter medo. Vou sim pautar e provocar aqui na Assembleia Legislativa que todos os reajustes sejam condicionados a índice de desempenho.